Desde que o mundo é mundo, reputação é o que vale. Lembra do Adão e Eva? A Eva perdeu a sua reputação por causa de uma cobra. Então, com as empresas, é assim também. O que acontece? Hoje, com a mídia, com as mídias sociais, o consumidor, o cidadão, ele procura antes de comprar. Antigamente, você ia por uma propaganda. Hoje, você vai mais pela reputação da empresa para comprar. Só no Reclame Aqui, passam 700 mil pessoas todos os dias. Em torno de 150 mil estão ali no exato momento de uma compra. E o resto estão ali para pesquisar, porque vão comprar daqui a pouco. Então, passam em torno de 18 milhões de pessoas todo mês. 4 milhões e meio querendo comprar. Antigamente, não era assim. Você não tinha escolha. Hoje, você tem escolha. E quem tem a melhor reputação, leva o cliente. É isso.